Olá! Hoje eu vim falar de resenha de livro, um livro que muita gente conhece ligado neste universo de suspense policial, que é um corpo na biblioteca da Agatha Christie. Esse ano eu já falei que é a minha meta literária deste ano, se vocês não sabem o que eu estou falando, o que eu acho um pouco difícil, porque eu falo todo vídeo de resenha de livro, eu vou deixar aqui em cima para vocês, eu fiz uma meta literária que consiste em um livro com prioridade a cada mês, e este mês de novembro foi O Corpo na Biblioteca, e eu queria falar sobre como este livro também é protagonizado pela Miss Marple, o que é muito estranho, porque eu não sabia que a Miss Marple tinha tantas histórias assim. Eu comecei a ler a Agatha Christie totalmente na cega, eu só conhecia o Expresso do Oriente, e comecei a ler realmente sem saber nada, e eu queria continuar assim, não que eu não pesquisei, nada disso, eu queria começar a ler sem influência de outras pessoas, ou sem pesquisar muito mesmo, porque eu queria ir descobrindo conforme eu fosse lendo, e eu separei um livro sim, um mês sim, um mês não, um livro da Agatha para a gente ler, e calhou que a maioria dos livros que eu li esse ano foi, a maioria dos livros que eu li da Agatha este ano foi com a Miss Marple, que é uma detetive, detetive, que ela não se considera detetive, na verdade, que é uma senhorinha que meio que para passar o tempo, para ocupar a cabeça, ela resolve o crime. Hoje vamos falar sobre o penúltimo livro da Meta Literária, que é o Corpo na Biblioteca, que é muito, muito famoso, é um dos livros mais famosos dela, quer dizer, eu pelo menos, eu sempre ouvi falar mais de quatro livros da Agatha, quando eu pesquisava sobre a Agatha, que era A Morte no Nilo, O Expresso do Oriente, O Corpo na Biblioteca, e... Bitch! O Não Sobrou Nenhum, que eu não tenho ele ainda, eu ainda não tenho ele na minha coleção de livros, eu estava olhando ali porque meus livros ficam ali, e eu não tenho eles, eu ainda não tenho o Não Sobrou Nenhum, eu tenho poucos livros da Agatha, comparando com o arsenal de livros que ela tem, é um absurdo a quantidade de livros que essa mulher tem, a gente chega lá um dia, um dia a gente chega lá, mas, então, desses quatro livros que eu mais conhecia, no momento, dois, eu fiz resenha para vocês, Morte no Nilo vai estar passando aqui para vocês, e Corpo na Biblioteca, aqui que vos fala, O Não Sobrou Nenhum eu não tenho, ainda não li, então não vou fazer resenha, então ainda não tem resenha, e O Expresso do Oriente, eu acho que não cabe muito fazer resenha, principalmente agora, que eu acho que todo mundo conhece por causa do filme e tal, enfim, inclusive, Morte no Nilo vai virar filme, eu já falei, uma resenha, o elenco da Morte no Nilo está muito bom, então eu estou bem curiosa para este filme também, mas eu estou devagando demais, porque eu vim aqui para falar deste livro, eu estou falando de todos os outros, menos este livro, seguinte, O Corpo na Biblioteca vai contar a história de um corpo encontrado na biblioteca, puxa, Maria Clara, parabéns, você se superou nessa explicação, realmente foi muito bom, então, esse corpo foi achado na biblioteca de um casal que não fazia a menor ideia de quem era a moça, eles simplesmente não sabiam quem era a pessoa e eles estavam dormindo e uma das empregadas entrou na biblioteca de manhã e viu o corpo estendido no tapete e ela saiu correndo para avisar os donos da casa e, óbvio que a cidade inteira começou a falar, porque não é possível que ele não tenha nenhuma ligação, deve ser amante do marido, porque quem foi encontrada morta foi uma menina de 18 anos, toda loira, toda pimposa, toda pintada, linda, então ela foi encontrada morta na biblioteca e todo mundo começou a conspirar falando que era uma amante do senhor da casa e a Miss Marple entra nessa história como amiga da mulher, amiga da mulher deste senhor cujo foi encontrado o corpo na casa e ela pede para ajudar a investigar porque ela sabia que o marido não tinha nada a ver com isso, a Miss Marple fala que vai ajudar e aí elas começam a investigar o caso claro que tem a polícia junto, né, porque a Miss Marple, os livros da Miss Marple nunca é ela sozinha tudo bom porque afinal de contas ela não é uma policial, ela não é uma detetiva, ela só gosta de ajudar a polícia e resolver mistérios e ela gosta de prestar atenção nos detalhes muita gente chama ela de fofoqueira, inclusive então ela só gosta de prestar atenção nos detalhes que ninguém mais presta e assim resolver o caso então o foco principal também vai ser junto com os junto com os policiais que estão nessa, que são muito bons alguns conhecem a Miss Marple, outros são apresentados durante a trama e o livro é muito bom, muito bom o final, gente, os livros da Agatha são quase impossíveis de você prever o final que eu me lembre, eu só previ um até agora dos livros que eu já li, que foi A Morte no Nilo mas não foi tipo, ah, eu previ tudo certinho não, eu meio que previ meio que, ah, dos cinco leis meio que eu vi o que estava acontecendo e caminhei para meio que a lógica mas não acertei tudo, como aconteceu as coisas, enfim O Corpo na Biblioteca é fantástico o final realmente você não espera não é um dos meus livros favoritos da Agatha porque eu gosto muito, muito, muito do Nemesis e A Maldição do Espelho são dois livros que eu realmente gostei bastante da Agatha que normalmente quase ninguém fala Nemesis, inclusive, eu acho que ninguém fala de Nemesis e foi um dos meus livros favoritos da Agatha eu gosto muito, muito, muito de Nemesis a resenha vai estar aqui em cima também eu tenho uma playlist da Agatha também, tá? então, se você quiser saber se você quiser ver todas as resenhas que eu já fiz da Agatha Christie vai estar aqui em cima também para vocês eu vou deixar no box da descrição todos os vídeos linkadinhos, beleza? então, Nemesis ainda continua sendo o meu favorito mas esse final aqui você não espera mas não é uma história que me prendeu tanto assim o livro é curtinho, a maioria dos livros da Agatha são curtinhos mas eu não sei, eu gostei bastante do livro mas não foi um dos meus favoritos não eu acho que Nemesis, por exemplo ou A Maldição do Espelho me pegou mais assim então, por enquanto, ninguém bateu ainda Nemesis pra mim eu gosto muito de Nemesis eu tô, tipo, lendo Agatha Christie pra ver se algum deles consegue bater Nemesis e A Maldição do Espelho não só por isso também, porque A Mulher é incrível porque todos os livros dela são bons todos os livros dela são bons eu não li nenhum livro que seja ruim dela então, quando eu falo pra vocês que esse livro é, tipo, ok é ok nos padrões de nossa, é muito bom pra quem nunca leu nada da Agatha Christie, entende? mas como eu já li o meu livro favorito da Agatha Christie eu acho, não sei, vamos ver eu ainda não li todos mas, Nemesis e A Maldição do Espelho são os meus dois livros favoritos da Agatha Christie que, tipo, sabe? blow-minding então, realmente, os dois foram espetaculares e eu acabo comparando os próximos livros que eu leio da Agatha Christie com esses dois porque foram os meus favoritos e foram os que mais me, literalmente, explodiram a cabeça, sabe? então, por isso que eu fico comparando mas o livro é excelente o livro é excelente todos os livros que eu li da Agatha são ótimos não teve um livro que eu li dela que eu falasse, nossa, que livro hum, hum, sabe? eu já li os livros mais fracos o mais fraco que eu já li se eu não me engano foi o 100 gramas de centeio também vai estar a resenha aqui em cima então, o 100 gramas de centeio pra mim foi um dos mais fracos mas, todos eles foram muito bons a leitura é super rápida e você fica presa em questão de favoritismo eu acho, eu acho que o Não Sobrou Nenhum vai ser o meu favorito eu acho porque, assim, eu espero que seja porque eu tô com uma expectativa super alta como eu falei pra vocês eu ainda não tenho ele aqui na minha coleção mas eu quero comprar ele agora no final do ano de Natal vou esperar ela na Black Friday eu vou ver tudo é bom tudo é bom eu quero ver se eu compro ele na Black Friday ou de Natal, enfim então, eu quero muito comprar o 100 gramas de centeio porque a minha expectativa tá muito alta e, infelizmente, eu não gosto de ter expectativas altas porque eu sempre acabo não correspondendo a expectativa nunca consegue corresponder eu não sei mais o que eu tô falando vocês entenderam o que eu quis dizer? então, eu tô meio assustada que o livro não corresponde às minhas expectativas criadas yeah, consegui falar sério, essa mulher é incrível eu não tenho... cada vez que eu venho falar sobre a Agatha Christie aqui pra vocês eu não sei mais o que falar de tão incrível que é essa mulher simplesmente não sei porque eu já falei tudo o que eu tinha que falar porque eu já exaltei o meu amor por ela então, gosto muito de Agatha Christie próximo livro da meta literária também vai ser Agatha Christie então, próximo mês a gente volta aqui pra falar sobre Agatha Christie de novo e me deixa aqui nos comentários quais são os livros favoritos de vocês da Agatha Christie que eu quero muito saber sem spoiler, tá, gente? por favor por favor, sem spoiler ou se você for dar spoiler você coloca spoiler e aí, tipo dá um espaço pra dar... sabe? pra avisar que tem spoiler porque eu sei que tem gente que gosta de spoiler mas tem gente que não gosta então, cuidado com os comentários eu peço isso pra vocês mas me deixem aqui embaixo quais são os livros favoritos de vocês da Agatha Christie algum livro que você ainda não leu que você quer muito ler da Agatha e é isso obrigada por ter assistido um beijo tchau 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 tchau